Passa mais além do céu de brasilha Traço toque e teto, gosto tanto dela sim Gosto de filha, música de preto Gosto tanto dela sim Essa desmesura de paixão é a cura do coração Minha voz do Iguaçu, posso, meu azul, meu sentimento Esse imenso desmedido amor vai a dizer que vou Vai além de onde eu vou, sou minha dor, minha linha do Equador Mas é doce correr nessa imagem lembrar E nunca esquecer Se eu não tivesse mais alma pra dar, eu daria Isso pra mim é Então, vamos lá! Legenda Adriana Zanotto